Mas a gente já trouxe duas leitinhas aí que vieram entrar em casa, e algumas pessoas que estão em casa. Então vamos começar nossa aula de hoje. Está um momento ainda em que o sol está quase nascendo, vamos nos posicionar, tocar as mãos unidas, encaixar o quadril, contraindo a coxa, o abdômen, relaxando os ombros. Esta é a postura da montanha, Tadasana no Yoga. Toda a postura do Yoga chama-se Asana. Asanas são posturas firmes e confortáveis. Embora algumas posturas gerem algum desconforto, conforme a gente respira e regulariza a prática, pratica mais vezes, cada postura vai se tornando mais confortável e prazerosa no momento em que aprendemos a relaxar a musculatura, trabalhar articulações, abrindo espaço interno no corpo. Então vamos inspirar profundo. Vamos entrelaçar os dedos e dar uma espreguiçada com os braços lá pra frente. E vamos dar uma encurvada nas costas, dobrando o joelho, olhando lá pro pé, junta bem os joelhos, olhando lá pro dedão do pé, respirando, estende os braços lá à frente. Aí sobe inspirando, suga bem o abdômen, desce mais uma vez dobrando os joelhos, olha lá pro dedão do pé, uma curva nas costas, inspira e eleva. Agora vai lá pra trás, contraindo coxas, glúteos, abdômen. E aí vai lá na frente, com a perna estendida, solta os braços, desloca o peso pra parte da frente do pé e pro calcanhar. Com os pés estendidos, pernas estendidas. Sobe e inspira, leva os braços acima da cabeça. Olha lá os polegares. Desce braços bem na lateral do corpo. Suba bem o abdômen, encaixa o quadril. Inspira, leva os braços, olha os polegares. Mergulha todo o corpo lá pra frente. Apoia a mão no chão, caminha lá atrás. Fica na posição de prancha, firmeza nos braços, respiração. Desce na força do braço. Inspira o arco nas costas. Contrae, coxa, glúteos, abdômen. Respirando, ombros pra trás e pra baixo. Puxa o umbigo bem pra dentro. E agora vai subir todo o quadril. Vai alternar um calcanhar e outro devagar. Vai alongar a panturrilha. Olhando lá pro umbigo. Deixa os pés na largura do quadril. Respiração bem ativada. Dá um passinho curtinho pra frente. Vai puxar mais a panturrilha. Força nos braços. Afasta os ombros das orelhas e do pescoço. E agora vai caminhar, passo longo, pra direita e à esquerda. E aí solta todo o corpo em direção às pernas. Vai tentando estender os joelhos e baixar o corpo pras pernas. Inspira e eleva braços acima da cabeça. E aí traz os braços para a lateral. E aí inspira e eleva mais uma vez. Esta é a saudação ao sol. Olha lá os polegares acima. Estica o pescoço sem contrair a nuca. E aí desce com o peito aberto. Agora nós vamos abraçar bem por trás das pernas e puxar o corpo e cabeça para as pernas. E aí vamos agora apoiar a mão no chão e caminhar a passos lentos atrás. Posição de apoio. Firmeza nos braços. Respiração. Contraindo glúteos, coxa. Agora vamos descer devagar. E vamos subir todo o tórax. Ombro para trás, ombros para trás e para baixo. Puxa o umbigo bem para dentro, massageando os órgãos internos. Pode olhar um pouquinho em cima, sem tensionar a nuca. Respira. Respira. Contrair coxa glúteos e abdômen, sentindo alongamento das costas. E aí subimos. Apoia bem a mão no chão, dedo médio da mão aponta para frente. E alternamos um calcanhar e o outro devagar. Olhando lá para o umbigo, respirando. Essa é a posição. Adho Mukha. É o Asana chamado cachorro baixo. Respira fundo. Respira fundo. Aí caminha pé direito e esquerdo. Pés unidos. Retifica a coluna. Inspira. Mergulha lá em direção às pernas. Solta a cabeça. Inspira e eleva. Braços acima da cabeça. Olha os polegares. Suba o abdômen bem para dentro. Desce braços para a lateral do corpo. Aí vamos para a terceira série. Inspira. Olha os polegares. Olha os polegares. Mergulha para as pernas. Abraça e puxa o corpo. Desce braços para o braço. Desce braços para o braço. Desce braços. Desce braços. Desce braços na força do braço. Inspira o ar. Contrai a coxa, glúteos, abdômen Firmeza, respiração Olhando lá para cima Sobe Vai posicionar o corpo Agora deixa os dois calcanhares empurrando para o chão Olhando lá para o umbigo Cada vez que solta o ar, puxa o abdômen bem para dentro Massageando os órgãos internos Respiração ativa, firmeza Empurra os dois calcanhares ao mesmo tempo para o chão Mantendo o corpo imóvel e a respiração ativada Firmeza na posição Calcanhar um pouquinho para fora, até um pouquinho para dentro Calcanhar alinhado com o dedo mínimo Respiração ativa Eleva os calcanhares do chão, dobra os joelhos e caminha O pé e o outro Dá uma esticada nas costas Depois solta todo o corpo para as pernas E sobe Braços acima da cabeça Olha polegares Braços descem a lateral do corpo Agora já está subindo o calor Então vamos fazer mais uma Inspira, olha polegares Suba o abdômen Mergulha lá para as pernas Solta todo o corpo Agora retifica a coluna Inspirando Apoia a mão Caminha Desce na força do braço Inspira o ar Contrae a coxa E o abdômen Sentindo o alongamento e o refrescamento Dá um refresco nas costas E agora essa próxima nós vamos tocar o joelho no chão E vai só descansar com a testa no chão Essa chama-se balasana, postura da criança Só relaxa Relaxa Respira com a testa no chão Agora pode sentar Volta devagar Vamos então levar Uma perna para frente E a outra fica lá atrás Nesta posição Então aqui a gente também ainda está alongando a lombar Está pegando um pouco o quadril Então contraem lúteos, abdômen E vai respirando E vai respirando Dá uma olhada lá para trás Olhando lá para o calcanhar Aí agora gira a cabeça Para o outro lado E agora volta e desce lá para frente E vai relaxar nessa posição Essa vai ativar o ciático Essa vai ativar o ciático Ajudando a relaxar Abrir o quadril Só de esperança Respira fundo Contraem o abdômen A cada exalação Cada vez que solta o ar Puxa o abdômen bem para dentro Contraem lúteos Abdômen ữ-la Vem respirando Testamento Puxa A Puxa A Amém. Aí você vai retornar, subindo o corpo, aí nós vamos tentar agora, apoiando uma mão no chão, segurar o pé lá atrás, segurou o pé vai dar uma puxadinha de leve, vai pegar a parte da frente da coxa, a cada respiração vai dando uma puxadinha a mais e vai respirando. Puxa bem o ar, respira e agora solta e aí vamos trocar de lado. Então vou posicionar a perna da frente e vou posicionar a perna de trás. Contraindo bem glúteos, abdomen para dentro. A saudação ao sol está funcionando bem porque o sol começou a aparecer já por aqui. Aí olhamos para o calcanhar lá atrás e aí giramos a cabeça para o outro lado, tentamos olhar o calcanhar lá atrás e aí deitamos para relaxar. cada vez que solta o ar, puxa o abdomen bem para dentro. E aí Vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora vamos juntar a planta dos pés e puxar bem para dentro. Vamos dar uma movimentada. Se inscreva no canal. Agora pega, tornozeu com a mão assim e vai empurrar para um lado e para o outro. Aí vai empurrar para os dois lados ao mesmo tempo. Agora vai estender, puxar um pé no perímetro e estender a outra perna para a lateral. Vai segurar tornozeu com a mão assim e vai descer lateral. Afasta os ombros das orelhas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Sempre a respiração bem profunda. Se inscreva no canal. 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 E aí, retorna. Então, um lado já foi trabalhado, vamos para o outro. Primeiro, lateralmente, descemos. Abre bem o peito, relaxa os ombros, afasta os ombros das orelhas e do pescoço. Pode olhar para o cotovelo lá em cima. Deixa a cabeça no prolongamento da coluna, sem deixar tombar a cabeça. Vai respirando e descendo. Vai puxar toda a lateral do corpo e também alongar. Respiração, puxa o umbigo lá para dentro. Respiração bem profunda. Respiração bem profunda. E volta. Traz os braços lá para cima. Agora, vai girar todo o corpo para a perna. E vai descer de frente. O cotovelo dá uma ativada para a lateral, para aproximar o corpo da perna. Se precisar dobrar um pouco o joelho, pode dobrar. E vai respirar profundo, puxa o umbigo lá na espinha. Tchau. 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 Aqui nós vamos apoiar a mão na panturrilha para afastar um pouquinho mais. Subir os braços, desce lateral, uma mão para cada pé. Outro lozeiro. A ideia aqui é dar uma ativada nos potovelos, puxando o corpo à frente. Puxa o umbigo bem para dentro, relaxa os ombros. Puxa a mão na piscina. Puxa a mão na piscina. Vamos depois. Puxa a mão na piscina. Vamos lá. 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 , vamos lá. Gira a cabeça para o lado e para o outro. Três vezes. Solta todo o ar e torce todo o corpo. Sem ar. Empurra o chão. Firme. Aí volta, trocamos de lado. Vai respirando, pisa firme com a planta do pé no chão, empurra firme o chão, alinhando os ombros, queixo por cima do ombro lá atrás, vai girar o corpo em bloco, quando solta o ar, puxa o umbigo lá para dentro, gira a cabeça lá para o outro lado e vai alternando, cada vez que olha lá por cima do ombro, empurra um pouco mais, aí solta todo o ar e torce o máximo sem ar e volta devagar, coloca a planta dos pés unidas e vai descer todo o corpo lá para frente. Aqui também afasta os ombros das orelhas e do pescoço, ativa o cotovelo e vai levar a cabeça em direção ao pé, cada vez que solta o ar, puxa o umbigo lá para dentro. E aí 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 Aperta o punho e vai fazer esse respiratório assim, ó. Aí desce, apoia a mão lá atrás. Apoia os pés, joga o ombro lá para trás e sobe alto o quadril. Respirando, ombro bem para trás. Contraia o glúteo subindo, puxa o umbigo bem para dentro quando solta o ar. Descemos devagar. E vamos subir mais uma vez com a respiração. Agora vai colocar a mão para frente. Dedo médio da mão, a ponta para frente. Vai jogar o ombro lá para trás para poder subir. Sobe o mais alto que puder o quadril, respirar fundo. Abrindo bem o ombro. E desce devagar. Vamos para a última subida do abdômen. Última subida do quadril. Joga o ombro lá para trás, posiciona e sobe. Força no braço. Sobe meio quadril, respira fundo E agora desce Aí nós vamos deitar E vamos fazer uma torção Então o pé vai ficar em cima do joelho E nós vamos deitar A perna Joelho em direção ao chão E vai relaxar o ombro E vai respirando, alongando A lombar, descansando os ombros Aí voltamos devagar Apoia em cima do outro joelho E deita Do outro lado Apoia em cima do outro joelho E volta devagar Agora a gente dá o embalo Para sentar Então como a gente ficou um pouco mais de tempo Hoje em cada posição Para sentir mais o corpo Então o tempo já saiu voando Então a ideia é Você em casa Você pode fazer uns 5 minutos de relaxamento 5 ou 10 minutos Para complementar Esses 45 minutos de aula Dá só uma alongadinha aqui na cabeça Para soltar a cervical Outro lado Então a aula foi um pouco mais forte Hoje eu introduzi alguns musculares É bem importante a gente fazer alguns musculares Para sentir o fortalecimento do braço E perna Para frente E agora pode voltar E vamos ficando por aqui hoje Agradecendo este momento Agradecendo aos mestres ancestrais Harion Namastê Força, luz e paz Que todos os seres Em todos os mundos Sejam felizes e bem-aventurados Que haja paz Que haja luz Assim é e está feito Assim é e está perfeito Namastê 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 Gratidão pela participação Nos vemos na quarta Se tudo correr bem Perfeitamente bem Agradecendo aos mestres ancestrais Agradecendo aos mestres ancestrais